Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera Galera, esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, aqui é o seguinte, o item está aqui, beleza? Vou clicar nele aqui, o GC gratuito, e é na roleta, galera, pra você ganhar um giro aqui na roleta, você vai ter que jogar 10 minutos, cavar 500 blocos e abrir 200 ovos Se você fizer isso aqui, você vai estar ganhando 3 giros, se você jogar 10 minutos, você ganha um giro, cavando aqui 500, você ganha mais um giro, abrindo 200 ovos, mais um giro, beleza? Então, você vai ter direito a 3 giros aqui, fazendo essa missão, ela aumenta pra 30, aqui vai aumentar também e aqui vai aumentar também Como que faz aqui a missão? Pra cavar, galera, é aqui, ó É só você vir aqui e cavar aqui, ó Tá vendo? Vai cavando, olha lá, tá cavando Beleza? Olha lá, vai cavando Certo? Ó Vai ganhando dinheirinho aqui, ganhou dinheiro Você faz o quê? Clica aqui nesse negócio aqui, vender, aqui é amarelo Ele vai estar vendendo ali Aqui, ó, vende aqui, tá aparecendo uma seta lá Aí vende aqui Beleza? E aqui é pra comprar os ovos, beleza? Você tem que ver aqui, deixa eu ver qual que é o mais barato Esse aqui é o mais barato, galera Aí você compra aqui, abrir Eu não tenho dinheiro porque eu não joguei, beleza? Então, é isso que vocês vão ter que fazer Vai ter que jogar aqui, beleza? 10 minutos, você vai ganhar um giro Aqui, eu quebrei 26 blocos e aqui, comprando aqui Galera, conforme vai o pano As missão, elas vão estar aumentando, beleza? Então é isso, galera Vai depender da sua sorte aqui também Se fosse só fazer isso aqui, ganhar GG Beleza? Mas vai ter que depender da sorte também Além de você jogar, depende da sorte que você está ganhando Certo? Vou estar deixando o link do item Link do mapa, descrição desse vídeo Pra quem quiser estar tentando ganhar esse ídolo Beleza, galerinha? Então é isso, quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adioso E tchau